Meus amores, hoje eu vim compartilhar com vocês a receita de um shake pós-treino sensacional que é rica em proteínas, vitaminas, fibras e carboidrato e tudo isso é maravilhoso pra você aí que está com essa meta de ter aquele aumento mais rápido de sua massa muscular é uma receitinha excelente pra você que faz treino em academia ou em casa e deseja ter aquele resultado mais rápido então é ideal pra você ganhar mais bumbum, mais coxa, mais músculo e mais massa magra é uma receita que não engorda, ela é maravilhosa e super saudável é uma receita caseira incrível pra você aí que não tem condição de estar comprando o whey porque é muito caro, essa aqui é uma opção mais baratinha que super funcionou comigo eu vou mostrar pra vocês o meu antes e depois mas antes eu tenho aquele recadinho rápido pra você que está há muito tempo na academia e ainda não conseguiu obter aquele resultado desejado eu quero te apresentar o método glúteos ao extremo esse método ele é maravilhoso pra você que deseja ter aquele aumento mais rápido do bumbum em pouquíssimo tempo nele você vai encontrar uma série de videoaulas com treinos e exercício físico que você precisa saber para aumentar os glúteos em pouquíssimo tempo esse e-book digital ele é muito completo, ele é maravilhoso vai te dar aquele resultado 100% garantido e acessando aqui o primeiro link na descrição você verá também o depoimento das pessoas que comprou e teve um ótimo resultado, lá também tem as imagens com o antes e depois então vale super a pena esse método infalível, glúteos ao extremo ele é o mesmo bumbum na nuca, é a mesma empresa só mudou o nome e ele é sensacional gente, vale super a pena ele está com preço imperdível nesse mês por tempo limitado então não perca tempo, garanta já o seu acessando aqui o primeiro link aqui na descrição ele é ideal para você que deseja ficar com a cinturinha fina, a barriga enxapada, engrossar as pernas e aumentar o bumbum em pouquíssimo tempo lembrando que o foco maior desse método é aumentar os glúteos bom, esse aqui é o meu antes e depois, então vale super a pena, super recomendo para vocês bom, se vocês gostam de vídeo com dicas assim não se esqueça de deixar muito like nesse vídeo para me ajudar com a divulgação se você é novo ainda e não é inscrito, seja bem vindo ao canal inscreva-se e ative o sininho de notificação para quando sair vídeo novo vocês não perderem e agora vem comigo gente, para essa receitinha eu vou adicionar aqui uma banana porque é uma fruta que é rica em vitaminas do complexo B ela também auxilia no sistema nervoso e ela também ajuda no ganho mais rápido de massa muscular é uma fruta que é rica também em potássio ela é excelente para esse tipo de receitas de shake de pré-treino, de pós-treino mas ela pode ser substituída também pelo abacate que vai dar o mesmo resultado vou estar adicionando aqui mais ou menos aqui umas 5 fatias da batata doce cozinhada e sem casca porque ela é excelente para esse tipo de receita também vou adicionar agora um copo de leite você pode fazer com leite ou água o leite pode ser de sua preferência esse que eu estou usando aqui é o leite de amêndoas mas não é obrigatório você fazer com esse leite você faz com leite que seja melhor para você fazer que seja de sua escolha então basta um copo equivalente a mais ou menos de 150 a 200 ml de leite mais ou menos isso o próximo ingrediente que eu vou estar adicionando é a farinha de amaranto esse daqui eu comprei no site Zona Cerealista que é uma loja online de produtos naturais gente, o amaranto é um cereal sem glúten rico em proteínas, fibras e vitaminas que podem ajudar também a reduzir o colesterol por ser rico em proteínas de boa qualidade é rico também em cálcio, zinco além de ajudar o corpo a aumentar a eficiência de recuperação do tecido muscular e seu volume também ajuda no ganho de massa muscular eu adicionei aqui apenas duas colheres mas se você não encontrar ele aí na sua cidade o link vai estar aqui na descrição ou você pode estar substituindo ele aí pelo extrato de soja ou farinha de chia bom, nessa mesma loja online Zona Cerealista eu também comprei aquela proteína do ovo a albumina que vocês sempre me perguntam então o link vai estar aqui na descrição bom, esse próximo ingrediente será aqui é a pasta de amendoim essa daqui é integral ela é maravilhosa para esse tipo de receita porque o amendoim dá mais energia durante o treino e é rico em vitaminas e proteínas também então é excelente se você não encontrar ela pode substituir pela farinha de amendoim adicionei apenas uma colherzinha de mel para adoçar mas você pode fazer também sem adoçar que fica muito deliciosa essa receita bom, e após você adicionar todos esses ingredientes aí no seu liquidificador ou copo do mixer você vai bater por apenas um minutinho até a receita ficar pronta gente, a receita pronta você faz sempre para ingerir na hora pois se guardar ela perde os nutrientes então basta você ingerir um copo por dia uma hora antes do seu treino porque esse pré-treino aqui é maravilhoso não se esqueça de associar treinos e a uma alimentação mais saudável para você obter um excelente resultado com 20 dias você já nota a diferença pois essa receita funciona como um suplemento caseiro que vai auxiliar naquele ganho mais rápido de sua massa muscular então eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje se vocês gostaram deixem muito like nesse vídeo um beijão e até o próximo vídeo